Meu nome é Mônica Gomes, eu sou assistente social do Tribunal de Justiça e da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Através desse vídeo, eu gostaria de chamar a atenção para toda a categoria de assistentes sociais de Pernambuco, com a regularização dos débitos junto ao Conselho. O pagamento regular das anuidades é fundamental para a manutenção de um crédito forte e atuante, na defesa dos direitos de toda a categoria profissional e da população usuária de serviços. É fundamental regularizar os débitos e fortalecer o Conselho. Procure o CRES, regularize a sua situação e vamos seguir juntos na caminhada por um CRES forte e atuante.